Fala galera, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. Dica de hoje, legal pra caramba hein galera? Como colocar aí as guarnições, a borracha da porta. Tá entrando água no teu carro? Tá infiltrando? Tá soltando? Tem que passar cola? Não tem? Como é que é isso, Nando? Então vou ensinar vocês aí como se faz da forma correta, tá bom pessoal? Então acompanha esse vídeo até o final, já se inscreve, já deixa o like aí, porque essa dica, dessa forma, pouca gente ensina. Vamos lá! E aí, qualidade? Bom, a qualidade pessoal, dessa que eu vou deixar no link aqui embaixo, vocês vão gostar bastante, é muito similar às originais do carro. Ferramenta, o que você vai precisar? É imprecedível a utilização de estilete, marreta de borracha, no martelo de borracha e alicate. Então olha só, alicatinho aqui, né, pra ajudar no corte. Um estilete profissional é o ideal, ou então que você tenha aí um estilete que faça um bom corte, porque a gente vai fazer acabamento com ele e uma marreta aí de borracha. Como vocês podem ver aí, a minha tá, ó, nem faz força, olha como ela tá solta. Por que que isso acontece? Porque eu mandei pintar o carro, já estão velhas, já soltei várias vezes, e tá assim, ó, desse jeito. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar elas, só puxar, não tem cola nenhuma. E o diferencial é o quê? Que a original, pessoal, olha só, a borracha original genuína, ela tem isso aqui, ó, soldado, tá vendo? Ela não é emendada que a gente vai fazer. Mas também dá certo, eu vou dar uma dica legal pra vocês, pra fazer emenda num lugar bom, que não vai atrapalhar e vai ficar perfeita. E aqui vem a dica de ouro que ninguém fala. A galera pula o vídeo aí, vai pro final, quer ver como coloca, vai marretando e pronto, né, não se atenta aos detalhes e prestem atenção nisso. Olha só, pessoal, tá vendo essa borracha? Tem esse metal dentro, tá vendo? Esse perfilzinho aqui de metal. Ele é bem molinho, mas é esse cara que vai dar pressão e segura lá, porque é como se fosse umas espinhas, né, são várias chapinhas assim, e aí a hora que você bate com o martelo, ela abre e faz assim, ela faz assim, ó, entendeu? Então ela vai cavar aqui na chapa, vai cavar aqui na borracha e vai engrudar na chapa e vai fazer pressão ali pra que ela não saia. Por isso que é importante que você acerte de primeira. O segundo detalhe que você vai ver na hora que for colocando ali é que não é força, é jeito. Então você começa colocando, ó, abre um pouquinho, ó, a partezinha aqui, ó, tá vendo? E essa parte aqui da borracha, ó, essa parte que tem esse tipo de textura aqui, ó, vai pra dentro do carro. Essa parte maior, ó, essa borracha aqui, ó, tá vendo? A parte lisa é o lado de fora. Agora, pessoal, é só encaixar o perfil com a mão, tá? Não vai cortar nada ainda. Então, qual é a sugestão? Tem gente que coloca aqui, mas lembra que eu falei que o original, ele é soldado e o paralelo, né, aí de reposição que não seja original, ele vem maior, né? Então, qual é a minha sugestão? Que você coloque mais ou menos na linha do limitador aqui. Então você vem com a mão aqui, ó, e vem colocando, tá? Ó, e vai com a mão. Vai colocando com a mão, não esquenta, se fica torto, tá? Se certifica que tá encaixando, tá? Que não tá dobrando aqui, ó. Ele tem que entrar aqui e aqui, ó, tá? Ó, você vai dar pra ver. E é muito comum dobrar, então tem que ficar bem no meio aqui do perfil, tá? Tem que ficar bem no meinho aqui, ó. Aqui, galera, enquanto o vídeo tá rolando, uma dica legal também, porque, assim, existe uma outra forma de colocar, que você pode testar aí também, que eu acabei não mostrando no vídeo, mas é você, conforme você vai colocando, você já vindo com o martelo de borracha. Então você já vai colocando, já vai batendo. Por que que eu não quis ensinar assim pra vocês? Porque é muito fácil você esmagar o perfil, tá? Então tomem cuidado, essa forma que eu ensinei é a forma mais segura, mais tranquila. Mas você pode ir colocando e já ir batendo com a marreta, e já vai ir assentando aí, conforme você for progredindo aí com o perfil, ok? Aqui, pessoal, tem partes que tem reforço. Por ter reforço, a chapa é um pouco mais grossa, então você tem que abrir. Então você vai com a mão, você abre um pouquinho, e ela vai encaixar perfeitamente, tá? Não bate agora com muita força, porque senão você vai dobrar a borracha. Uma outra dica é vocês deixarem pelo menos um dedo maior, tá? Eu recomendo até dois. Então ao invés de você cortar certinho aqui na risca, cortem uns dois dedos maiores, tá? Que é melhor sobrar, que se fica muito fora, você acerta. Se fica curto, já era, tá bom? Então vamos pegar o estilete, vamos cortar com muito cuidado isso aqui, e vamos, com alicate, se for necessário, a gente corta o araminho, tá bom? Agora vem aquela dica, você vai encaixar aqui, ó, e vai sobrar um pouco, certo? Esse pouquinho que vai sobrar, é a diferença do que você for batendo, tá? Ah, não, ficou com ruga, e agora? Agora a gente vai para a parte mais legal, que é sentar a borracha. Aí não tem segredo, pessoal, é só você ir batendo de levinho assim, ó, tá? Um pouquinho de pressão, sem exagero, bate bem nas curvas, e vai indo, ó, ó. Ah, não se preocupa com as marcas, porque depois ela vai sair com silicone. Vai indo, ó. Tá vendo que ela tá sentando, ó? Não é força, tá bom? Ó, tá vendo, ó, ó, a parte redonda, tá? Ó, se você bater com muita força, você vai acabar cortando. Viu ela sentando? Ó, aqui, pessoal, é importante, ó, ó, tá vendo, ó? Cantinho, que é onde costuma sair, tá? Não vai e cola, só isso. Agora, pessoal, vocês coloquem o dedo aqui dentro, ó, e vem puxando, ó, tá vendo? Vem puxando para ela encaixar aqui, ó. E vem de fora a fora. Vai fazer isso em toda a volta, tá? Vai fazer isso em toda a volta. Agora é só aplicar o silicone de sua preferência, eu gosto bastante desse. E eu vou mostrar para vocês o resultado. Que legal que fica. E olha essa qualidade, tá vendo, ó? Olha a borracha como ela tá bem colocadinha, ó. Ó, bem na curvinha, tá vendo? Esses detalhes que vocês têm que se atentar, ó. Sem cola, pessoal, tá? Viu aí, né, galera? Que legal, que prazer em compartilhar o meu conhecimento com vocês aí. Trabalhei cinco anos com ajustagem de partes móveis. Não é à toa que meu carro aí é todo alinhadinho, né? Eu costumo brincar que o carro é francês, com coração japonês, mas o ajuste é alemão. Porque a técnica é alemã. Então, pessoal, brincadeiras à parte, falando sério, esta dica vale ouro, pessoal. É assim que se faz, tá? É a forma correta. Às vezes o funheiro, ele é muito bom na parte de carroceria, na parte de lima, na parte de pintura. Mas ele vai colocar a borracha nova no teu carro e ele faz aquela cagada. Que é passar silicone, passar peua, enfim, aquela coisa melequenta. Vai grudando o teto, fica uma caga. Perde a originalidade do carro. Embora a borracha seja paralela, é como eu disse, tem uma excelente qualidade, muito similar aqui à original. Eu vou até pegar para vocês verem. Olha só. Falando em comparar, acho que nada melhor do que isso. Esta aqui é a original e esta aqui é a borracha que eu comprei, que o link está aí embaixo. Olha a qualidade das duas. Está vendo? Ah, esta aqui está mais brilhosa. Ah, é lógico, né? Um silicone todo dia, vocês querem o quê? Vai ficar brilhando mesmo. Mas olha só. Olha que qualidade. Olha, está vendo? Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o like aí, deixe nos comentários se deu certo. Se você gostou deste vídeo, comenta aí também. Se você não gostou, escreve pelo menos o porquê, o que faltou. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.